Sim, um diferencial. Esta aqui é muito safe. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um react do Xabalaxa Zero Vision e continuando com a saga do Seleccia Nacional, a NF Romena. Então, roda a vinheta. Então Marcelo, o que temos pra agora? Ora, a questão que vamos reagir tem como título For Everyone e é de uma cara já bem conhecida pelos Eurofans. Estou a falar de César Cuatu, que representou a Romênia em 2013 com It's My Life. Bem memorável em todos os sentidos, todo mundo lembra. Beijo pra você Ana Raquel, a sua música favorita do Eurovision de todos os tempos. Uma das favoritas do Eurovision de todos os tempos da Ana. Mas, sem enrolação, vamos reagir à nova proposta do César. Então, vamos lá. 3, 2, 1, foi. Estamos lá. Olha. Já começa assim, né? Que é ser épica. É, a voz operática dele ainda existe. Parece música de musical. Eu já imaginei um fantasma da ópera, sabe? Sim. E coral. Coral. É, bem musicalzão. Sim. Ela me lembra alguma coisa do Eurovision dos anos 2000. Ok. O tema vai muito cedo. Sim. Uhum. Ok. Tem um instrumental até que bonito. Sim. Tu e partes que me lembra outra... Canção de... Da ópera. Não sei. Eu... Os agudo... Eee... 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 Oto... O que você achou da música do César? Juro que eu fiquei na expectativa que fosse começar a tocar um eletrônico no meio e ele... Não sei. Um plot twist ali, mas não veio. Veio mais pro final com o... O agudo dele. Ele continua com uma voz bem poderosa, né? É... O estilo dele, ópera, mas a música em si eu achei muito datada. Bem, eu amo musical, eu sou fã de musical, então assim, eu achei muito musical da Broadway. Marcelo? Eu... Não odiei, mas também não... Uma loucura. Eu acho que se formos a comparar com 2013... Eu acho que se calhar é um pouco de 2013, que é assim um ar mais. Assim, um diferencial. Esta aqui é muito safe. Tem boa produção, mas eu acho datada. A própria reação disseste que lembrava algo da Eurovisão 2000, acho que isso já por si, acho que já não era um bom sinal. Estou curioso pra você ver como é que também vai ser ao vivo. Olha, eu não achei parecido com algo do Eurovisão 2000, pra mim é dos anos 90, é mais datada do que eu pensava. A voz ainda continua impecável, ele ainda continua dando seus agudos, então esperando que ele solte esse daí também ao vivo. Eu prefiro a música de 2013, ela é divertida essa daí. Ela não é divertida, ela é bem, como vocês disseram, mais safe. Tem uma vibe mais dramática, mais musical da Brodin. Eu gostei, mas foi ok. Enfim, vamos às notas. Clau? Eu vou de 7,5. Marcelo? Eu vou dar 7. Só vou mudar minha nota pra cima se aparecerem de vampirão. E não sei se vocês vão concordar com as pessoas que estão nos vendo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa música, se vocês preferem a música dele de 2013. Se querem ele de vampirão também, comentem. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe, dá like e tudo, tudo mais que você tem que fazer. Então, não percam nos nossos próximos vídeos falando mais de Robinho e outros países. Tchau, tchau. Tchau.